Corre! São José, São José, São José, São José, São José, que existe um bidónio, tamanhas fresquinhas, tamanhas caveiras. A sua força em casa, grande São José. E receberam também aqui o Wagner Ribeiro, né? Wagner, acho que tem que erguer um pouquinho o meu comando para você, chega mais perto. Ele é pesquisador e criador do site São José de Antigamente. Bom dia, Wagner, prazer em recebê-lo. Bom dia, bom dia, espectadores, bom dia, ouvintes. São José dos Campos, antigamente, há 12 anos, contando a história da cidade. Bem, Wagner, fala um pouquinho desse site pra gente, São José de Antigamente. São José dos Campos, antigamente, foi uma iniciativa que iniciou em redes sociais. Desde o final do Orkut, em 2006. Que Deus o tenha! Sim! E que tenha a possibilidade de voltar, pelo clamor público. E, bom, através de algumas pesquisas, muita coisa que eu queria encontrar, eu não encontrei através da internet. Então, eu comecei a pesquisar e levar para a rede social de alguns nomes da cidade. Sérgio Vaz, o artista Hans Hermann Zoboda e outras personalidades. A partir daquilo, o público começou a participar, trazer suas histórias também. E eu comecei a focar mais nisso, nas histórias pessoais. Bom, 8 horas e 35 minutos. E tem muita história, não tem? Tem, tem. Dá pra contar alguma? Tem várias. Então, conta uma agora, no começo da sua participação. Olha, a mais marcante pra mim. Porque as pessoas foram se unindo, se conhecendo, se reencontrando ali, nesse espaço que foi crescendo. Depois, na atual rede social, mais forte ainda. Então, a gente teve uma história que eu acho muito bonita. Uma pessoa levou que a sua avó queria reencontrar um antigo relacionamento de coisa de 60 anos atrás. Então, todo mundo se uniu ali, procurando os fragmentos deixados, né? Porque deixam pouca informação. E aí, encontraram esse senhor. Ele ainda vivia na cidade. Só que ele já estava com a idade bem avançada, tinha Alzheimer, não se lembrava dela e tal. Não foi possível acontecer esse reencontro. Mas foi muito interessante pela movimentação da cidade em torno desse assunto. Bacana. Daqui a pouco você conta mais algumas coisas pra gente aí. 8h47. Wagner, e aí? Tem alguma curiosidade nesse sentido dessas saidinhas, dessas coisas aqui da São José de antigamente? São José de antigamente? Não. Alguns assuntos a gente não aborda tanto, né? A gente fica mais na parte boa da coisa, né? Na parte boa. Eu acho que deve ser incentivada. Porque fala-se tanto, e o exemplo que dá, o que você faz, trazendo a história de antigamente, do que você via a atualidade. A atualidade dá medo de você mostrar pros filhos. E há um trabalho da grande imprensa de falar a maldade, de falar as coisas, que nem o Wagner tá dizendo, que nós temos que trazer as coisas boas, os exemplos bons, né? O Dr. Jorge disse do que ele fez, do que tem os projetos, do que pode. São experiências vividas, as pessoas que passaram ali. Por que que isso não aproveita essas boas ideias e cria pro nosso município, mesmo tendo uma condição melhor? Porque São José não pode reclamar de dinheiro. São José é uma cidade que não pode reclamar. Tem crédito, tem espaço, tem uma população que trabalha. O que nós precisamos reclamar, às vezes, é do mau atendimento, da má vontade que tem. Mas, não, você vê um projeto que o Wagner tem de fazer São José antigamente. E a história, e aqui, Wagner, é uma coisa que a nossa prefeitura, aí eu vejo uma situação dessa, deveria apoiar um projeto desse. Porque a história, você vê, eu vou lembrar aqui de uma pessoa que era o presidente da Associação Comercial Juarez, quando foi presidente. Ele fazia, não sei se o Dr. Jorge lembra, todo ano, né, ele fazia homenagem aos empresários. Quem mexe com essa cidade? É o empresário. É o empresário que está ali no seu barzinho, na sua lanchonete. Você tem uma cidade de antigamente, que às vezes tem casas, tem prédios, algumas coisas, que não tem jeito de arrumar. Então, você adequa aquela situação ao que a pessoa vai... E eu acho que você homenagear a história de nossa cidade, as pessoas que construíram essa cidade... Ah, vou homenagear... Um exemplo, o Emanuel Fernandes que fez. Tudo bem, começou agora. Mas São José não começou com o Emanuel Fernandes. São José começou lá atrás. A história de Vicentino Aranha, a história da Avenida Nova de Julho, do que antigamente. Essas coisas que nós... O próprio Vicentino Aranha, quando era da Santa Casa, hoje eu estou vendo ele mais ocupado, mas ali poderia estar muito melhor. Então, nós precisamos valorizar o antigamente, para você dar o exemplo para o futuro. O Fagner, conta mais alguma coisa para a gente aí, de São José de antigamente. Conectando essa ideia do comércio na cidade, né? Eu falo muito, principalmente sobre o que eu chamo de comércio de resistência. Vocês que estão há 50, 60 anos aí... Eu fiz uma entrevista, né? Que eu faço também documentários para a internet. E eu conversei com o senhor José Benedito, um alfaiate aqui da Sebastião Úmel, que está ali também há mais de 60 anos. Ele me contando que fez terno para o Pedro Bala, fez terno para o Chamarela. Então, assim, tem uma história muito, muito intensa com a cidade, e ele transmitiu isso. E está para a eternidade. Está aí, enquanto existir redes sociais, as pessoas que baixaram e guardaram, está com elas, né? Eu me lembro que aqui na Esqueira Campos, logo no início do jornal, tinha um senhorzinho, um casal vinha. Toda manhã, eu chegando aqui na rádio, eles paravam o carrinho aqui na frente, um Fiatzinho Uno, e ele era barbeiro aqui, né? De repente fechou, e eu perguntei para o que aconteceu, né? Diz que não, está cansadinho, vai descansar um pouquinho. Mas aqui, coisa de um ano, mais ou menos, menos de um ano que ele parou de trabalhar. Mas aqui, bem na Esqueira Campos, próximo da rádio aqui, o senhorzinho, já teve perto de uns 80 anos, mais ou menos. Nós fomos falar hoje, antigamente, o único que eu lembro, um dos mais antigos de São, é o Vila Velha, que veio de tradição, né? Que conseguiu, que mantém a família tomando conta, e depois você começa a procurar, que teve vários e vários comércios, que ficou muito tempo, mas o custo, o aluguel, a dificuldade, os grandes magazines chegando, e não há um incentivo. Você vai na rua Siqueira Campos, tem aquela lojinha da esquina ali, é de um antigo aquela, bem na esquina, acho que era do pai do Cury. Próximo à praça ali, né? Isso. Fuá de Cury. Fuá de Cury. Então são, e ninguém fala. E ele vende, e lá que é o mesmo lugar, vende a mesma coisa, está ali todo dia. A partilheira, a mesma vitrine, a mesma vitrine. Então, o que que há? Aí tentou, uma época, se fazia aquela, fazia a renovação do centro. Só que quem pagava era o empresário. Ele já está quebrado, como é que ele vai? Ele pagava o imposto, pagava o novo visual, e cadê a prefeitura para ajudar? Agora, quando a prefeitura quer fazer alguma coisa, ela chega a montar e acabou a conversa. Agora, quando o empresário quer fazer, ah, filho, ele tem que regular. Doutor Jorge, aí dentro da área médica, o que que nós temos aí de lembranças boas? Tem muita, né? Mas cita alguma de lembranças boas de São José de ontem. É, São José foi a cidade da tuberculose. Eu digo que eu sou produto da tuberculose. Meu pai, também Jorge Zaru, chegou já formado aqui em São José, para tratar da tuberculose dele, em 1939. E teve uma evolução boa, se curou rápido, ficou onde era o Maria Imaculada. Aliás, era muito interessante, não havia a Avenida São José, ele tem uma foto em que ele está sentado num caixote de maçã, fazendo tiro ao alvo, na linha do trem, né? Onde lá embaixo, que era a extensão do sanatório, né? Bom, o que que aconteceu com o meu pai? Ele se apaixonou pela cidade. Quem não se apaixona por São José, né? Ele se apaixonou pela cidade e falou, não, eu vou trabalhar com tuberculose. E fez então a especialidade, que é a tisiologia, né? Foi um dos grandes tisiólogos aqui da cidade. Foi diretor do sanatório Ezra, né? E o Ezra que era israelita, né? E ele é um árabe, diretor. Olha que coisa bonita, né? Fora do Oriente Médio, essas coisas não existem mesmo, né? Não existem. Foi muito bonito isso. E aí ele continuou como médico, era médico sanitário, né? Era uma cidade em que não havia eleição por ser uma... Esse centro de tratamento da tuberculose e o governador que nomeava os prefeitos. e meu pai, em 47, como médico sanitário, foi nomeado pelo Ademar prefeito sanitário, né? É... Ficou três meses só, porque ele é um pouco rebelde. Mas nesses três meses, isso é muito interessante com relação à nossa história, né? Ele foi procurado pelo... Aí tá fugindo um pouco da medicina, mas acho que é muito interessante. Ele foi procurado pelo Casimiro Montenegro, acho que então tenente coronel, né? Que... Teve essa seguinte conversa com ele. Prefeito, eu tô querendo criar uma base aérea aqui em São José. É... Tô tendo dificuldade, tive dificuldade com o prefeito anterior, que ele era muito pragmático, ele tava respeitando muito as decisões da Câmara. A Câmara não tava autorizando a cessão do terreno, que era o antigo campo dos alemães, onde tá o CTA hoje. E... Agora... Eu tô em dificuldade, porque eu preciso fazer isso. O governo federal tá me pressionando, porque eles não querem que eu faça uma base aérea, eles querem que eu faça uma oficina de manutenção de aeronave. Eu não quero fazer oficina de manutenção de aeronave. Eu quero construir a aeronave. Olha a cabeça do Montenegro, em 1947. Tá? E... Ele falou, olha, se não der aqui... Eu queria ir em São José, mas... Guará tá pleiteando, Taubaté, Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Eu tenho essas outras opções. Aquilo encantou meu pai. E... Ele passou por cima de todo mundo. Fez um decreto autorizando a doação do campo dos alemães pra instalação do Coquita. Antigo... Que a atual CTA era Coquita. Só pra vocês terem uma ideia. O Montenegro tava tão ávido por isso, tá? Que em seis meses toda a terraplanagem tava feita. E isso foi mais ou menos em abril, né? De 47. No segundo semestre já tava quase tudo pronto. Isso em 47, gente. Olha... Olhando... Olha a visão dele. Em 51, a primeira turma do ITA. Olha a visão desse indivíduo. Que é dificuldade na época, né? Exatamente. E vinte anos depois a gente começando a construir aeronave. Né? Isso foi uma... É uma maravilha. Agora, meu pai foi ameaçado de morte. Tem menção de repúdio na Câmara contra a atitude dele. Pra você ver que a Câmara toma, às vezes, como teve... Porque a Câmara, na realidade, ela não pode dar título não honorífico. Mas eles criam tudo. E aí, pra você tirar isso, é uma luta incansável. É. É muito complicado, né? E... Meu pai era uma pessoa assim que... Era rebelde e não seguia muito as regras. É lógico. Sempre foi uma pessoa ética, né? Longe de corrupção, graças a Deus. Mas rápido, né? Mas de decisão. É decisão. É pra fazer isso. Eu gostei. É pra... Isso vai beneficiar. E olha o benefício. Olha o que evoluiu essa cidade. E um mês depois ele tava fora da prefeitura. Que é uma história interessante também. Ele tava no gabinete... O Ademar chamou meu pai a São Paulo. Tava no gabinete do Ademar. O Ademar tinha pedido pro meu pai tirar do gabinete dele aqui a fotografia do Getúlio. Tinha um quadro do Getúlio. A primeira vez que o Ademar pediu, ele falou, ah, eu não vou. Não foi eu que pôs. E meu pai era meio getulista. E não foi eu que pôs. Eu não vou tirar. Bom, quando chegou lá em São Paulo, o Ademar disse com aquela voz meio rouca dele. Como é que é a Zaru? Você tirou a fotografia do Getúlio? Doutor Ademar, eu não tirei e não vou tirar. Se o senhor quiser, o senhor vai lá e tira. E saiu e bateu a porta. Quando chegou aqui, já tinha outro prefeito. Já tinha tirado ele. Nove anos... E aí, Wagner? Você tá ouvindo umas histórias interessantíssimas aí. Sim, já vou abordá-los depois pra registrar isso aí lá pro site, que é muito importante. Tem alguns fragmentos que eu não vou me lembrar agora, que assim, são três vias. O site, que eu faço as matérias. A página também, que as matérias são depositadas na página. E tem o grupo. O grupo, as pessoas todas participam publicando também. E ali eles vão deixando as suas histórias. Então, tem muita coisa ali. Eu vou moderando na medida possível, que são dezenas de publicações ao longo da semana. Mas, Wagner, e aí? E o Carnaval de São José? Carnaval de antigamente? Dentro desse projeto seu, o que você pode falar pra gente? Carnaval... Todo carnaval, eu peço pras pessoas, mandem suas histórias, mandem suas fotos. Eu costumo pegar também, visitar as pessoas, porque eu prefiro assim, na verdade. Porque eu digitalizo a qualidade pra apresentar com melhor qualidade as pessoas. Mas todo carnaval tem uma enxurrada de publicação dos blocos, fotos do próprio bloco Filhos do Sol. Carnaval na associação, carnaval no tênis, criança brincando, histórias de acontecimentos no carnaval. Mesmo na época, o pessoal falando que tinha um certo problema, que o pessoal brigava, mas também bebeu e aí no carnaval acontece, né? Claro que de uma maneira bem mais, não vou dizer, atenuada, mas com menos frequência que hoje, né? Wagner, obrigado pela presença, sucesso com o seu site. Fala pra gente como é que pode acessar esse site. Pô, agradeço. www.sjcantigamente.com.br ou arroba sjcantigamente em qualquer rede social. Estamos por lá. São José dos Campos, antigamente. Tchau. 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 Tchau.